Oiê, olha esse cheesecake de morango, olha que perdição, que sobremesa mais linda que ficou. Eu tô apaixonada, gente, porque eu acho que ela fica maravilhosa, assim, individual. E continuando a nossa série de sobremesas sem forno e sem fogão. Bora lá pra receita, mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Uza Leonel e você tá aqui em casa comigo. O que que eu tenho aqui? Nozes, tá? Você pode usar também outro tipo de noz. Você pode usar castanha, só pra dar um sabor que eu acho que ela fica mais gostosa. E aqui bolacha de maisena, que eu tô usando, tão vendo? Bolachinha de maisena. E o que que nós vamos fazer primeiro? Se você falar, ai Uza, eu não tenho liquidificador. Gente, pega um saquinho, taca essa bolacha, ó, pega um martelinho e martela tudo, ó, que dá no mesmo. Entendeu? Dá no mesmo. Então vamos colocar aqui, já vou colocar as nozes também. Talvez eu tenha que bater em duas vezes, porque eu não peguei o processador. Então talvez eu tenha uma pitadinha de sal, que dá um tchano isso aqui. Opa, já chega, é uma pitadinha mesmo. E vamos batendo agora. Opa! Vai dar pra colocar tudo de uma vez, hein, gente? Vamos colocando. Não, pera, vou batendo aos poucos, tô com medo. Vou dar uma mexidinha já aqui, gente, pra ela já ir mais pra baixo. Vamos dar uma mexidinha. Bora lá! 55 minutos depois, tentando bater tudo isso aqui, nem mostrei pra vocês. Tirei, coloquei, tirei, ó. Faz aqui amassadinho ou num processador que é mais fácil. Ai, vocês não viram o baile. Vocês não viram o baile que deu aqui. Mas tá aqui a nossa farofinha, olha como é que ela fica, gente, ó. Tão vendo? Fica assim, nessa textura. E agora, o que nós vamos fazer? O recheio. Vamos colocar aqui. O que eu vou usar? Aqui eu tenho dois potes de cream cheese. Açúcar, vou usar o cristal, que é o que eu tenho aqui em casa. E aqui eu tenho creme de leite fresco. Se não tiver, pode fazer com a nata. Se não tiver a nata, pode fazer com o de caixinha. Esse aqui, ele vai ficar mais aerado. Mais parecendo um chantilly. Mas dá pra ser feito com o outro também. Deixa eu tirar. E vamos colocar agora. Vamos colocar tudo. É super fácil de fazer, gente. Lembrando vocês que a receita completa tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando você também que ainda não é inscrito no canal. Desce e faz sua inscrição. E esse aqui. Vamos bater tudo. Pronto. Deixa eu deixar aqui, gente. E vamos lá bater aqui. Vamos colocar na velocidade mais baixa. Depois a gente aumenta. Já vou aumentar. Porque agora já mexeu. Acho que já derreteu aqui o nosso açúcar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cuidado pra não passar do ponto. Eu ensinei isso no outro vídeo, na outra sobremesa. Lembra? Eu ensinei pra vocês. Não quero ficar falando pra vocês o tempo. Não. Vocês têm que entender o ponto que tem que ficar. Que vai que eu falo tempo e o seu não tá gelado. Tudo isso faz diferença. Aqui eu tô usando tudo que eu tô usando aqui. Tá gelado. Mentira, gente. O açúcar não tá gelado. Vou deixar um pouquinho mais. Tão vendo? Tá quase no ponto. Vamos lá. Pronto, pronto. Já deu o ponto que eu queria. Olha aqui. Como é que já ficou mais consistente. Já tá no ponto certo. É bem rápido mesmo, viu gente? Olha eu procurando isso daqui, ó. Ó. Bem rápido mesmo. Tão vendo, ó? Ó a textura que fica. Ó. Tá pronta essa parte com a farofinha, a nossa base. Tá pronta a nossa cobertura. Eu já vou começar a montar pra gente só finalizar depois com a calda. Pra gente já colocá-la na geladeira. Eu vou fazer individual. Eu vou fazer individual, mas você pode fazer na travessa maior, tá gente? É que eu gosto. Acho bonitinho servir desse jeito. Então vem aqui comigo. Vamos montar aqui. Vamos colocar. Aperta bem com a colher. Vai ficar bem compacto, ó. Agora vamos colocar esse aqui. Tem que distribuir direitinho, hein gente? Alisa bem agora, gente. Procura não sujar aqui em volta, porque como esse refratário é transparente, vai ficar feia a hora que você colocar a calda. Então, ó. Capricha. Já montei aqui a nossa bancada. O que que eu tenho aqui? Morango. Eu compro ele congelado, gente. E tenho sempre aqui no meu freezer. Pelo menos tem um ano inteiro e não passo aperto. Então o que que eu tenho aqui? Morango. Açúcar. É muito prático, né gente? Nada, nada de forno e fogão. Prático demais. E vamos fazer também agora, ralar. Colocar umas raspinhas de limão, que isso aqui traz um frescor, um sabor tão bom, gente. E além disso, eu também vou colocar metade aqui desse limão. Porque dá um azedinho bom demais. Bom demais. Vamos lá. Coloca. Fica uma delícia isso. E agora vamos pegar o mixer. E bater isso aqui. Pronto, pronto. Se você quiser fazer com a mora, dá pra fazer com a mora. Com framboesa. Dá pra fazer com a fruta que você quiser, gente. Fica bom demais. Deixa eu achar um pratinho pra eu colocar isso aqui. Cadê meu pratinho? Tá aqui. Achei, gente. Achei. Isso. Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica, ó. Vem aqui comigo. Olha que delícia. Gente, vocês não tem noção do sabor que fica isso daqui. Uma coisa tão simples e tão saborosa. Mas pensa que é saboroso, hein? Vocês vão amar isso aqui. E agora vamos encher nossos potinhos. Vamos enchendo. Olha isso. É bom demais isso. Vocês não tem noção. Tem que fazer. Pegar uma concha, né, gente? Bem mais rápido, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Vamos encher todos. Pronto, 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 pronto. Raspa tudo. Isso é bom demais. Vou levar ele pra gelar. E depois nós vamos finalizar ele. Dá um toquinho especial. Vou levar pra geladeira. E já, já a gente come essa perdição juntos, hein? Hã? Nada de ir embora, hein? Me espera pra gente comer isso aqui junto. Já deu uma geladinha. Tá gostoso pra comer agora. E nós vamos fazer um charminho. Vamos colocar umas raspinhas aqui agora, ó. Colocar umas raspinhas. Isso. Vou colocar em todos. Pronto, tudo bonitinho. Agora é só comer essa perdição. Deixa eu pegar a minha colher pra gente comer essa perdição. Hã? Vamos comer essa perdição agora? Deixa eu ver qual que eu quero, gente. Esse aqui. Esse aqui. Ó, só que delícia. Eita, que delícia. Olha isso. Perdição, hein, gente? Gente, vocês não têm noção do sabor disso aqui? É bom demais. Não é pouco bom. Meu Deus. Gente, o azedinho do limão é uma coisa tão simples. Mas vocês não têm noção da diferença que dá no sabor. Eu tô falando isso porque por muitos anos eu tive buffet. E por muitos anos eu fiz essa calda. Não essa daqui, a outra que eu tenho que ensinar a vocês, a de frutas vermelhas. E eu não colocava limão. E um dia uma amiga minha falou, você já colocou limão? Eu falei, não. Gente, é água e vinho. É a coisa mais simples e que faz toda a diferença. Mas fica outra calda. Ó, beijo, beijo. Se você não é inscrito, já desce e faz sua inscrição. Deixa o like. Aciona o sininho pra receber todas as notificações. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu respondo vocês. No Instagram eu respondo mais rápido, é mais fácil. Tá bom, ó. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau. Vou começar na temperatura mais baixa. Depois eu vou aumentar um pouco. Ah, é. Vou começar. Ainda bem que você viu, né, Júlia? Temperatura. Não. Ai, que bom. Vamos colocar na temperatura... Ah. Tchau.